Oh, meu engoletão fofinho, gosto tanto dele. Não vale a pena tentar enganar ninguém a este cabrão que caga-me os sapatos todos os dias. TANTO COCÓ! Olá, mundo! Novamente, seja a vossa excelência bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Discovery! Onde nós vamos descobrir o resto das coisas que temos para descobrir. E no episódio passado tínhamos então visto ali umas cenas, neste episódio vamos continuar a ver outras cenas. Estamos aqui na Berry Town, Berry City, City Town, She Town, uma coisa a ser. E eu não sei se já tínhamos visto as casas todas, mas se não tínhamos visto, vamos ver agora! Doesn't my house look lovely? I know since it's pink, I don't understand why R.C.T. the leader never here, I don't understand why everyone loves it here so much. Ou seja, pessoas que estão... que não compreendem por que rai é que tanta gente gosta desta cidade. O quê? Pera! The North is one of the most beautiful sights you'll experience. The Labyrinth! Que, segundo Lee, é o fim desta beta. Esta beta acaba depois do labirinto. Oh, podemos roubar a Poké-Bolas! I shouldn't take this without permission! Portanto, vamos obter permissão! Olá, estranho! Tô muito doente! Gostava muito de um chá. Podes trazer-me um chá e eu depois dou tudo que tá na mesa. Vamos já à procura desse chá. Azul, azul! O chá é azul! Vai ser chá de mirtilo! Mirtilo! Não, esquece, eu não vou tentar. I'm trying to find my friend. We're playing hide and seek. Ah, tem a outra pessoa que nós vimos. A dizer, tipo... Tá calado! Estou esconder-me do meu amigo! Berry City is a clean and beautiful place to live. It's a shame-ful the Outlanders keep coming through. Tipo eu! Olha que estes gastes também... São muito passivo-agressivos. Aqui temos um Pikachu, o Pikapii! Isn't Pikachu the cutest? Não! Ok! Would you like to play Pikadas? Great! The rules are simple. Vamos jogar um jogo chamado Pikafash. Watch the movement of Pikachu very carefully. Move where he moves in the same order. Or you lose. Portanto, temos de seguir o Pikachu, basicamente. Chuchu! Ok? Até agora. Como é que é suposto? Eu não consigo saltar! Ok, fui dormir a meio do jogo. Na boa! All better! What a weird dream! Acho que isto já tinha começado o jogo antes. Ok, nem interessa. Vamos a ver. Pikachu viesse atrás de mim? Não! Oh! Como é que o Pikachu viesse atrás de mim? My petwingle is well behaved. I'm so happy to have him. Oh! Who am I kidding? He poops on my shoes every day! Badwingy! Oh, o meu Wingle é tão fofinho. Gosto tanto dele! Não vale a pena tentar enganar ninguém. Este cabrão caga-me os sapatos todos os dias. TANTO COCÓ! Ok? Importante, quando se tem animais, temos de cuidar deles. Nomeadamente, limpar-lhes o cocó e não só apanhar-lhes o cocó. Pronto. Tratar de higiene dos bichos. Já que eles não conseguem tratar da sua higiene sozinhos. No maior parte dos casos. Portanto, para quem tem animais, ou pokémons, já agora, também temos de cuidar deles como deve ser. Ok. Eu estava a tentar ir para baixo, mas não é breguia, é para o outro lado. Tens os bichos curados. Tenho, tenho que dormir há bocado. Em vez de jogar com o Pikachu. Ok. Agora podemos ir para a direita ou para a esquerda? Vamos para a direita. This path used to be full of aspiring trainers. Now it's riddled with those bastards Renegade Co. Ok. E se formos... Temos aqui um gajo. Must be the nuisance we're informed of. Trying to stop our attack, eh? Time to warn the others. Ah, ele foi buscar reforços. Eu já te vou. Já te vou às orelhas. Já te chega a roupa o pelo. Fogo. Nem sequer podemos, tipo, por ali. Temos de fazer assim. I keep losing to these Renegade guys. Isso é porque tu és um fracalhote. E não avales nada. Por isso é que eu te vou vencer. Assim. Scoot tem nível 18. Vou deixar o Scoot até. Vou fazer bone rush. 1, 2, vai lá, meu. Pronto, pelo menos isso. Agora tinha o mesmo de trocar. Yanma. Yanma vai, vai, vai. Hulk. Corro a laute. Corro a laute. Dois ataques de estar despachado. Sonic boom, meu. Sonic boom. Ah, tinha de ser um Pokémon. Uma Larvesta. Um Larvesta é fixe, aliás. Ah, e agora? Para baixo. Ou já para cima. Tipo, tentar dar cabo daquele gajo. Quem és tu? O que é que tu queres? This is a lovely forest. It's a shame. Those crooks are everywhere. Ok, então vou tentar já derrubar aqueles gajos da Renegade Co. Que é mais fácil assim. Ok, temos mais Larvesta. Aqui temos outra gaja. Where are these people around the forest? They should leave. I'll make him leave. Mas, este é Dark, este gajos é Dark. Então vou trocar para o Krogunk. Ok, parece-me bem. Ah, vai fazer Faint Attack. Não tirou assim muito. Tava a respeito de tirou-se mais. Pois, porque ele é Dark, Daniel. Tocava uma de Slap até melhor. Mithena. Mithena. Coiso. Mithena. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer Pursuit. Não é Pursuit, não é Rollout que eu queria. Pois, agora sim foi despachado. Flareon, Combite, Ember, se calhar melhor. Ok. Se tinha acontecido ali alguma coisa que não era suposto. Pronto, Renegade Co. Já foi. E agora já temos aqui o segundo para... Contra quem vamos lutar. Vamos dar o Antaro. Vamos fazer Charge. E agora Shockwave. Despacha ao gajo. Não despachou de uma. Despacha agora. É na boa. Stunky. O que é que vamos fazer? Vamos deixar o Antaro. Outro Shockwave. Outro Shockwave. Boa. Antaro 18. Larvesta. Ora, Larvesta é bug. Coisa, dávamos jeito agora ao Hulk. Mandar o Scoot. Bom no rush. Podia tirar mais. Dava-se para que tirasse um bocadinho mais. Mas também não é mal no todo. Ok. Vencemos este gajo. Apanhamos mais uma Great Ball. Seguimos para baixo. Estava aqui esta senhora. E se formos agora para a esquerda. Devemos ir dar tipo a volta a tela ao outro lado assim. Sneasel. Vamos rush. Outro. Calhar se o Wind tira speed não é bom. Mas podia ser pior. O nosso coiso já está em 19. Vamos lá trocá-lo aqui com o Antaro. Tem de crush para o camão. E se viermos aqui por este lado. O que é que temos? Se é que temos alguma coisa. Temos um item. É um repel. Boa. Eu gosto de repeles. Repéis. São bons. São giros. São fichas. São nice. E nada. Cruéis. Ok. Murkrow. Também é fiche. Também é fiche. Mas não quero brigado. Mas por aqui temos estes mocinhos. Combushkan. 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 Estes tunki. Spalunky. Vais morrer. Olha. Não é que morreu mesmo. Por cima que ele tinha três pokémons. Se aquilo tivesse mais um. Talvez já dê mais crédito do que aquilo que ele deveria ter. Andá. Isto aqui é fiche. Porque são pokémons dark. Ok. Nada. Fiche para aqui. Podemos saltar para este lado. Possivelmente até o que teremos de fazer. Mas eu tenho um bocado de cagufa. De depois não termos. Maneira nenhuma de voltar. Por isso é que vamos aqui apanhar este X-Accuracy. Vamos ali embaixo falar com aquele rapaz simpático. Que já calculava é um treinador. E um Linoon. Epá. Eles já estão a ficar com os bichos cada vez mais fortes. Estou a gostar muito disso. Beautyfly. Vai Hulk. Com dois rollouts. Tens de espaciar isto. Fiche. 19 também. Poison Tail. Sim senhor. Curto boi é do Poison Tail. É melhor que o Poison Sting. E é Poison. E é Tail. E eu gosto de Tails. É assim na rabos. Ah isto se voou tão mal. Isto foi uma piedinha tão mal. Que nem sequer piedinha foi porque piedinha não teve. Mobile. Boa. Eix. Podias ter morrido um bocado meu. Ok. Um Scoot também. Bite nas ventas. Lombre. Mira lombre. Que estás fazendo. Absorbe. Podes fazê-lo à vontade filho. Trus. Menos um. Passar aqui o nosso Flareon. Ah pera. Ele já está em primeiro. Então vou passar-lhe para 20. Pode ser. Aqui. Quem é que temos? Uh. Andowers. Um já foi. Me tiene. Um. Ember. E já foi também. Já tem nível 20. Quero aprender o Flame Wheel. Boa. 60. Main Flick the Burn. Boa. 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 Curto disto. A bué que não usava um Pokémon que aprendesse o Flame Wheel. Acho que o último que usei foi um que lava para aí na altura em que joguei Pokémon Crystal. Crystal. Ah boé de anos atrás. Foi tipo a primeira vez que joguei Pokémon Crystal. Estou chique. Que fofo. Mas não te quero. Portanto é mesmo para saltarmos lá para o outro lado. Depois não vamos poder voltar atrás. Há que ter isso em mente. Pelo menos não por aqui. Mas também já devemos estar quase a chegar ao fim da cena. Oh esta gaja cura os Pokémons. Fixe. Muito fixe mesmo. E agora. Pode ser para um lado ou para o outro. Ok. Onde é que ele está ali. Ok. Estava a ficar assim um bocado com esse tomo gajo. Oh. Poison Sting também deve ter a grande coisa. Feint Attack. Não por isso. É mais vale fazer Poison Stings. Yeah. Olha-me se quer porque é que era. Bolas. Drillbor. Desde que o gajo não faça nenhum ataque de terra. Temos fixe. É um Ekansia. E então estes treinadores. Não são muito fortes. Mas também não é para aqui. E também não são muito fracos. Já estão a ficar um bocado. Mais potentinhos. E tendo em conta. Que já nos paralisaram um dos nossos. O que nunca é bom. Vá lá meu. Crogant. Tens de vencer isto. É para passares para o nível 19. Estás mesmo quase amigo. Estás mesmo quase companheiro. Exatamente. Pronto. Agora ficas fino. Ficas aí fixe. Que eu vou mandar o Scoot. E com bone rush matar aqui este Larvesta. Isso. Quatro vezes. Muito bom Scoot. Queres aprender o Bite? Ótimo. Melhor ainda. Até te vou tirar o Pursuit. Porque eu percebo que aquilo é bom em certas ocasiões. Mas raramente apanha ocasiões dessas. Vou pôr o Hulk e o Amtar em segundos. Temos os nossos bichos quase em 20. Eu tenho a impressão que aqui o Hulk evolui para o Whirlipide em nível 20. Portanto é fixe. Trying to water the plants but the rude people don't want me on this area. Portanto. As pessoas rudes estão a tentar mandar fora as pessoas que estão habituadas a andar a passear aqui. E eu não curto disso. Não gosto de pessoas rudes. Eu gosto de pessoas simpáticas. Gandahuk meu. Muita fixe. Deixa de ta... Não. Podias ter sido mais rápido. Estás mesmo quase. Voltava de só um nível. Mas pronto. Eu tenho revives. Eu acho que tenho revives. Vou tentar usar esse revives se calhar. Raticate. Rato contra rato. Taco. Isso. Bedril. Vais ficar tu. Ah pera. Bedril. Ned flying. Eu às vezes esqueço. Não dei-se bala de bala. Faint attack. Ih. Muita fixe. Whirlipide. Boa. Ah pá. Isso. Só mais um. Só mais um. Isso. Lindo menino. Até vou tentar evoluir aqui contra o Pokémon selvagem. Aliás não vou conseguir. Eu não valho nada como treinador. Ok. Só falta mais este gajo. Tenho dois Pokémons. Eu vou guardar aqui o jogo para dar sorte. Agora sim. Este é o líder da missão. So you are the person that I was warned of. Have to admit I was expecting someone who looked stronger. No matter. Time to end this. More specifically. Time to end you. But you are the one that's going to be ended my friend. Vamos destruir por completo este... Ok. Vamos ser destruídos. Estamos... Estamos... Estamos lixados. Ele tem o ao do meu 24. Dude. Eu aqui estou-te feliz por cá e tal fogo. Vai-te lixar, man. Headbutt. Não. Já só temos o Flareon e o Mouchoke. Acho que vamos ter de evoluir mesmo um pouco mais os nossos Pokémon. A não ser que aqui o nosso Flareon seja mesmo super hiper mega fixe e consiga derrotar. Esquece. Não vai lá. Eu acho que não vai lá. Mas posso estar enganado. Eu quero muito estar enganado. Ele vai mandar um Doom. Eu vou mandar um Mouchoke. Para ver se consigo curar o nosso Flareon. Com qualquer coisa que lhe dê muita vida, meu. Muita vida. Tenho a Revival Herbs. É isso. Para ti... Ah, bolas. Vou ter de pôr uma Potion só. No Flareon. Outra Potion. Não, no Mouchoke, não. No Flareon. Outra Potion. No Flareon. É assim, meu. Isto às vezes tem de ser uns pelos outros. Se te fizer Bite, o que é que tu... BOLAS! Se te fizer Flame Wheel, o que é que tu... Quick Attack? Foste. Falta um. Quem é esse um? É um Stunky. Flame Wheel. Isso, boa Flareon. Muito bom. Fiche. Muito fixe, caraças. Agora, eu tenho de tirar o Poison. Se não, um gajo vai andar e tu morres. No, this cannot be. We can't go back empty-ended. But you will. Porque tu não valas. Um Paedo Furado. The Mission. I can't believe it's been prevented. Well, why are still standing here? Leave me alone. We'll leave. But now one thing. We'll be back. E vamos matá-lo, meu. You chose to save Berry City from future attacks and earn 2 low points. Dude, nós estamos a ganhar pontos por estarmos a tentar matar uma pessoa. Isto é boeda fixe, meu. You'll pay for this, I swear. Berry City is free from worry now. Nós matámos uma pessoa, meu. E fomos recompensados por fazer isso. Dude, eu tenho antídotos. Tenho. Está aqui. Fixe. Iê, temos de voltar para a cidade o mais rápido possível que é para curar os pokémons. Se não, a gente lixa-se. Eia, cuncaraças, meu. Matámos uma pessoa neste episódio. Boa da fixe. Ai, cuncatano. Bom, acho que vamos deixar o labirinto para o próximo episódio. Para não estar encher-se com muita coisa. E o próximo, se calhar, é o labirinto. E depois acabou. A não ser que entretanto saia uma nova beta. Entre os dias de hoje e da manhã. Eu vou aproveitar e vou de hoje e da manhã. Ou quando eu gravar. Não sei se vai ser amanhã. Às tantas ainda pode ser hoje. Não sei. E vou evoluir um pouco mais os pokémons. Se calhar até em nível 22. Mas até lá. Espero que tenhas gostado deste vídeo. E vemo-nos no próximo. Fica bem e joga muito. Tchau, mundo. Pá, escuta. E fazem amor ao vir em. Garantido. Põe-me uma corda à volta do pescoço. Pelo jogo ser considerado um dos piores jogos na alface da terra. Ok. Sua vaca xicapaca anda cá que já te digo. Só por causa das moscas. Vai para o belif outra vez? Eu vou por velho. Vou por velho.